Cara, sinceramente, esse aqui vai ser um vídeo muito difícil de fazer. Ainda mais pra mim que eu treino calistenia desde adolescente, mano. Mas infelizmente, ao decorrer dos tempos, eu vi que a calistenia, tá ligado? Não funciona mais, cara. Eu sei que aqui nos comentários já vai ter um monte de gente me julgando, me criticando e tal. Mas cara, eu não tô nem aí pra isso. Eu vim aqui nesse vídeo pra falar a verdade. Vou falar cada motivo certinho porque a calistenia não vale mais a pena em 2024 e no resto dos anos que vai se seguir aí na frente. Bom, rapaziada, o primeiro motivo da calistenia não valer a pena, digamos que é por essa questão de espaço. Assim, como que você treina em uma academia? Basicamente, você pega uma hora do seu dia, aí você anda, vai de carro, de ônibus até a academia. E você vai lá e treina, você vai lá e paga mensalidade, puxa ferro, essas coisas e tal. É basicamente assim que você treina em uma academia. Agora, olha só, mano, a calistenia. Eu tô basicamente fazendo a calistenia aqui dentro de casa. Eu não preciso me locomover em uma academia. Eu posso fazer calistenia dentro da sala. Eu basicamente posso treinar a calistenia a hora que eu quiser. E na onde que eu quiser, cara. Eu posso simplesmente estar viajando pra algum lugar. Aí eu vou dormir nesse tal certo lugar. Eu simplesmente deito no chão e, ó. Posso fazer abdominais. Posso fazer agachamentos. Posso fazer flexões. Você tá entendendo por que a calistenia é inútil e não vale a pena? Ela é basicamente um esporte que você pode treinar na hora que você quiser. E onde você quiser. E é um esporte onde você não paga mensalidade de academia. Tá entendendo o meu ponto de vista, mano? O segundo motivo pelo qual a calistenia não vale a pena, eu vou te mostrar aqui na prática. É simplesmente por esse shape, mano. É pelo shape, mano. Olha o shape que eu tenho só com a calistenia, mano. Hoje em dia, você acha que existe alguém que quer ter um shape igual o meu? Eu conquistei esse shape, ó. Treinando calistenia. E dá pra você ter um shape muito maior com a calistenia. Ganhar definição só treinando calistenia. E cara, não é só isso. Eu consigo realizar... Um monte de movimentos impressionantes que ninguém consegue fazer. Hoje em dia, quem que quer fazer um monte de movimentos impressionantes que poucas pessoas fazem? Ninguém quer fazer esses movimentos, mano. Você tá me entendendo? E cara, outra coisa que é muito ruim da calistenia, parça. Olha o que eu como aqui. Basicamente arroz. Vou abrir minha geladeira. E ovo, mano. Falei pra mim. Quem que liga pra conquistar o shape só comendo comida barata, comida básica que tem em toda a casa brasileira? Ninguém quer isso. Todo mundo quer conquistar o shape gastando um monte de dinheiro com a dieta. Todo mundo gosta de gastar dinheiro com mensalidade de academia. Vai ficar puxando ferro. E gastar um monte de dinheiro com suplementos ou com comidas mais sofisticadas. Cara, até aqui com certeza eu já consegui te provar que calistenia não vale a pena. Cara, inclusive eu criei uma comunidade onde eu ensino a treinar calistenia. Olha o resultado desses alunos. Olha esses resultados, cara. Nossa, que baia, tá ligado? Tá óbvio que pra esses alunos não valeu a pena adquirir o Hackena Genética 2.0 e começar a treinar calistenia. Enfim, eu espero ter te provado que calistenia não vale a pena. Nossa, mano. Tem hora que eles tenham entendido que foi toda ironia, velho.